Meu drip ainda combina, só que hoje tá mais caro Minha melanina deixa tudo destacado Tanto um bilhão de rimas, um milhão de siglas Um milhão de vidas que hoje vivem do meu lar E eu faço chuveiro Faço chuveiro E eu faço chuveiro Faço chuveiro É que eu sou pop, compra loja e faço um closet pra ver Empilho grande, maroto, com cárcel de areia E que se foda esses flash nunca foi que eu me gere Sonhei com o mundo aos meus pés e aos poucos gerados Isso é tão guai Pago de limão, vai devagar e você cai no chão Baixa pressão, embaça a visão Sem eu quero muita grana pra eu derrotei Eu faço chuveiro Eu faço chuveiro Pago de limão, vai devagar e você cai no chão Eu faço chuveiro Eu faço chuveiro Eu faço chuveiro Valeu mais esperado, mais esperado, demorou, mas tá aí, valeu? Vou soltar a abertura logo após, o pau quebra O DN, o DJ DN, hoje ele quer transar Então véi, sem amor, vai xerê com a ponta badar Não adianta correr, não adianta correr DN, 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 DN Vamos começar, vamos começar Mas foi o DJ DN que deixou a novinha roca Ele botou no cu e saiu na boca Mas foi o DJ DN que deixou a novinha roca Ele botou no cu, demorou, mas tá aí, tá aí Eu boto no cu, peruça na boca Eu boto no cu, peruça na boca Vai libera, vai libera, libera Pro DJ DN, o cozinho é xerê Amor, podia falar com a tropa, tá volando? Vai libera, libera Pro DJ DN, o cozinho é xerê Ela trabalha sentando com a xota e sentando com a bunda Ela trabalha sentando com a xota e sentando com a bunda O dia, desculpa O dia, desculpa O DJ DN fez tua filha vira puta O DJ DN fez tua filha, fez tua filha, fez tua filha, fez tua filha, fez tua filha vira puta O DJ DN fez tua filha, fez tua filha, fez tua filha, fez tua filha, fez tua filha vira puta Acabou a água, toma banho de leite 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 Toma banho de leite Então tá começar do jeito certo É pau, louco do mundo Não é pro mão, não é pro mão Não é pro mão, não é pro mão Joga pro alto, busão, fome Não é pro mão, joga pro alto, busão, fome Não é pro mão, não é pro mão 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 O São João, não é pro mão Alô, alô Alô, poderia falar com a troca da mão? Ela quer sentar porque a ponta não é pro mão Ela quer sentar porque a ponta não é pra sentar forte Ela quer sentar porque a ponta não é pra sentar forte Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Alô, alô, alô 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 Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô 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 Que canavara Que canavara A loja vizinha do PL Tu se amarra nessa vambora A mão no joelho ela joga pra trás A mão no joelho ela joga pra trás Pra que cê vem A mão no joelho ela joga pra trás A mão no joelho ela joga pra trás A mão no joelho ela joga pra trás Vamo no joelho, vamo no juleiro, tu joga pra trás Joga, joga, joga pra trás Joga pra trás Tão joga mulher, então joga vai Pra trás de costa, encosta, encosta Tão joga Pra trás de costa, encosta, encosta Valdes desse Pode ir pra cima Preciso, encosta, encosta, encosta De costa, encosta, encosta, encosta De costa, encosta, encosta Tem que transar um vibe Joga pra trás, joga pra trás Hoje eu tô jogando a serequinha Bota a mãozinha no joelho, que pode estar sem freio, depois vem se arreder Bota a mãozinha no joelho, que pode estar sem freio, depois vem se arreder Bota a mãozinha no joelho, vai! Pula-te, pula-te, perna aberta, empina a bunda, pula-pula Pula-te, perna aberta, empina a bunda, pula-pula Pula-te, perna aberta, empina a bunda, pula, pula Pula-te, perna aberta, empina a bunda, pula A bunda dela vai na chão, na chão, na chão, na chão, na chão A bunda dela vai na chão, na chão, na chão, na chão A bunda a mãozinha no joelho, que pode estar sem freio, depois vem se arreder Alô, podia pôr na porta, vamo na ló A bunda a mãozinha no joelho, que pode acabar com você vamo acertar sua busca conforme seu tom de gemia eu vou lá videogame O bagulho ficou louco, escuto o que eu vou dizer Putaria começou até o amanhecer Vem de colete que o meu mano 2P do Dendê tá largando-lhe o aço Alô FB de Niterói, tamo junto vió Alô Mk, alô Pixote Tem, tem, porrada, tem, tem, porra Tem, porrada do Pinti Tentando aqui Tenta aqui Vai, senta pro pai, você é uma saudade mais Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Eu vou sentar Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Então me mete com o carim, que hoje que nós vai fudir Vou sentar pra você, vou quicar pra você Vou sentar pra, vou sentar pra, vou senta Senta vai Toca, toca com o carim Toca, toca com o carim Eu sou o Julinho do Portugal Toca, toca com o carim Toca, toca poca, arregui Foi unizinho Maravilhas, são as minhas últimas palavras pra ela Corre piranha, corre É só botado, 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 botado Botado, 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 botado Acabou fudeu Acabou fudeu Ué, agora Botado, 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 botado Chama a tua mina que não largo lança por nada Ela queria evaporar, na hora do sexo, eu comprei lança pra ela, porque era adulto Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança, não tá numa brisa, não tá batendo Porra até na transa, você é no lago, porra até na transa Parecendo cachereia, parecendo cachereia, parecendo cachereia Eu sou o botadão, chocadão É só chocadão, chocadão nessa safada É só chocadão, chocadão nessa safada É só chocadão, chocadão nessa safada É só chocadão nessa safada O moleque playboy Quando ia me batirote a mota quer jogar Quando ia me batirote Os são os palibãs tamo junto O moleque hotdog No pH Lobigão Pokémon DJ Neguinho Alô, eu ia falar com a tropa da mamãe Que me ama, mais amor de vagabundo常 na cama E não parou de besteira Para, mulher, que essa ideia, véi Ideia Então vem Você quer me namorar Tá emocionada Hoje eu te falei Então desce com a xereca, vai Você quer me namorar Tá emocionada Hoje eu te falei Eu não parou de besteira Pela, me, fala, me, fala Dá, me, fala, me, fala Dá, me, fala, me fala Tá emocionada Vou te exactement Fela, me, fela, me, fela, me, fela Me faz de cavalão Monta por cima e me dá o bolso Ela me faz de cavalão A logebeto se amarra Toca, valgada Toca, valgada Vou, LN, viado Toca, valgada Sou roca,magada, sou roca,magada Trobia do PLA Sou loca,magada, sou roca,magada Sou roca, mandar de espiranha lá galada Fica Asian, com cara de debochada Fica as vogadas Com cara de debochada Acorda problems Com caras, com cara de debochada Fica as vogadas Sou roca,magada Sou roca,magada Sou roca,magada Alô, carenzinha do PL Alô, bailerinha E aí, e aí, e aí, e aí E aí, dois pênis do DT Bota pra girar, moleque bala Alô, poderiam falar com a troca da mamãe? Alô, 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 camarote, eu tô bebendo a vontade Alô, alô, camarote, eu tô bebendo a vontade Eu levo a maquininha, que hoje eu passei A maquininha que ela passa, o cheiro é Ela é cia, ela é cia, ela é cia, ela é cia, ela é cia Lançando o post para mim Ela é cia, ela é cia, ela é cia, ela é cia Que caravara, senta na vara Que caravara, senta na... Que caravara, que caravara Que caravara, que caravara Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é batido, 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 batido Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Que caravara, que caravara Que caravara, que caravara, que caravara Cada bunda na pica, para a rua menina Cada bunda na pica, para a rua menina Tá desse jeito gostoso que me vacina Tá desse jeito gostoso que me vacina Mas entrando devagar, mas ficando sem parar Arrastando a bunda, só empinando a bunda Arrastando a bunda, só empinando a bunda Alô Patrick, viado Alô Yuri 22, essa tá foda, viado Olha só, fica de quatro, é catucada envolvente Pode viver com a piranha Olha o barulhinho da câmera Alô, poderia falar com a tropa da louca Ai, 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 ai Tá, 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 tá É agona, pressão Da-tapa-da-tapa-da-tapa-da-tapa-da-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-tapa-na-t Na cama sou sua puta, na rua somos a... Gente na verdade vai ser demais A abercha é o Marinho, a Maneli Quando eu não faço comendo meu mujeiro Quando eu não faço comendo meu mujeiro Como se��� quiser harrastar pra ser o Taca nela, foda e pica piroga na chota dela Me bota, me soca, 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 soca Tenta na fica coma, tenta na fica Poder só pular e só Vem setona, vem que vem O final da multitud já sabe a proposta Não vem saltando, eu só vou te gostar Eu vou, eu sou gostoso 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 É só gostoso, é só gostoso E aí 2P do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra Precisa copiar o bicho, chama Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Pode tentar evitar a história, pode só evitar a história Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tô doido, tô doidinho pra ver o seu piscino, chama Tento pra conhecer as tu habilidades, disseram com a boca, você tem o meu jeito A hora de ser, não desce com a xereca, vai Tento meu amor, fica de joelho, pego da favela, desacadada Tento olha pra minha cara, de cabelo Aí tu acelere, fere, 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 vem no, vem no, vem no nível, 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 joga 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 jog Kikano 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 Sou Talibã viado No sito no chão Em posta, em posta, em posta, em posta, em posta Encosta nas meninas que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta Encosta nas meninas que tá dançando de costa Mas ó, depois do McDonald, é Tetel direto E por do Mc Donald's, é até o direito E por do Mc Donald's, é até o direito Alô, poderia falar na troca da alô? E por do Mc Donald's, e por do Mc Donald's Cagou, fudeu, viagem Vamos nessa E por do Mc Donald's, e por do Mc Donald's Chama aquela velha E por do Mc Donald's, e por do Mc Donald's É até o direito Fique pra se gastar Fique pra se gastar Fique pra se gastar Tenta na... Alô, PT deu aula Vai sentando-lo, vai sentando-lo, vai sentando-lo com cachorra Vai sentando-lo, vai sentando-lo, vai sentindo-lo Tamba sequência de donut, cadama, se calma, se calma, se calma, se calma, sequência de donut Gica na puta, ela pica na puta, ela pica Vai, pica na puta, ela pica na puta, ela pica Nova Inovinha, Nova Inovinha, Nova Inovinha, Nova Inovinha Busou a Jota de B answer, está fora via Busou a Jota de bando, essa tá fora via Essa é a melhor gestão 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 Tá bom ?! Primeiro tempo Ta 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 tabaca em mim Ta ta tabaca em mim Pó que pô pô é Pó que pô pô é Pó pô é Pó que pô pô é Alô, alô, alô Pó que pô é Alô, poderia falar com a prova da Moloca? Pó que pô vai me administrar Quem quiser contratar, só chamar no seguinte número aí, 994277271, 994277271, valeu rapaziada, esse foi o podcast 002, valeu, até a próxima. E aí